Olá, já está no ar Cabo Verde Magazine, boa informação na língua de terra. Uma hora já é habitual de conferir notícias que se marcam dia de hoje no país, com destaque para a sessão parlamentar que começa esta quarta-feira. Desenvolvimento de mundo rural tem uma proposta do PMPD da morte arranque de trabalhos e se permanece na Casa Parlamentar. No seu discurso inicial, o primeiro-ministro diz correto sobre sua intervenção feita para melhorar condições de vida de Cabo Verdeanos e, principalmente, virar a mais resiliente e sustentável vida no meio rural. PICV acusa o governo de abandonar o mundo rural, onde registraram em 2019 uma queda de produção agrícola de 32% e uma diminuição significativa de rendimentos agrícola. MPD contra pouco, assertividade de políticas públicas virado para desenvolvimento de mundo rural, apesar de múltiplas crises, especialmente seca-se vera. O CID pedir mais aço e menos promessa para a melhoria de condições de vida de homens e municípios de campo. O debate começa até de bruxa com números, investimentos e respectivos resultados e impacto no desenvolvimento real do mundo rural, para meio tão papear de prometer o financiamento húngaro de 35 milhões de euros que, feitos práticos, tarde a tiga. O presidente da República considera que, sem a ajuda e parceria de Nações Unidas, te acerva-se o difícil Cabo Verde alcança o nível de desenvolvimento que até hoje. José Maria Neves faz essa consideração na ato de encerramento de atividades de Semana de ONU, realizada na Cabo Verde, para celebrar os 37 anos de organização. Mais um beijo, boa tarde, para a Boxa acompanhando, na País e na Diáspora. Cidade de Praia tem sofrido com aumento de violência urbana. violência urbana é um fenômeno que tem assolado Cabo Verde, particularmente Sirai de Praia, que, nos últimos dias, tem vivido momentos tristes que escuteu assalto, mortes e briga entre jovens. Moradores de quase toda a zona de capital do país têm reclamado de falta de segurança tanto de dia como de noite. Um exemplo de violência é a situação que contisse ontem na Tchadamato, um tiroteiro entre grupos rivais, que faze um vítima mortal e duas pessoas, incluindo uma criança, de 12 anos hospitalizado. Vítima mortal desse tiroteiro é Conchero Pacacá, que, segundo nota de Polícia Nacional, é um dos autores de disparo, que entra também em confronto com Polícia Nacional e Polícia Judiciária, que estava no local. Tio de vítima dá conta que Pacacá foi deixado na porta de 6 residências praticamente sem vida para um amigo que, supostamente, estava também envolvido no tiroteiro. O professor falava a nós, uma carro bem ali e já tinha corpo nele. Sim, o carro já tinha corpo nele, mas já estava morto já. Quando ele chegou ali, ele estava morto. Estrela do carro, mas quando ele chegou na estrada, já estava morto. Quem é que o trazia na carro? É um condutor, mas não conhece ele. Não conhece o condutor. Não conhece o condutor. Ele é saído ali e continua com nós? É carinhoso, uma explicação? Não, eu creio que levava com o carro. Eu creio que fugia com o carro, mas não me deixava com o carro. Não foi uma carro que estava sem delay. Mas também a Polícia Gabião não tinha outra carro ali. Então, eu consegui pegar a sua chave, eu fecho a porta e baixo caminho. Me peguei o telefone. Eu mesmo que tinha a Polícia, logo, quando a Polícia Gabião não tinha a Polícia telefone. Quando ele trazia o rapaz, já estava com o vírus? Ou já estava... Praticamente, já estava morto já. E você falava também, mas carro tinha sinais de tiro na ele? Tinha uma bala na roda e tinha uma na parte de refra também. Sim. Mas na roda, tudo não tinha. E o rapaz tinha vários tiros que tinha sinais? Não, nunca consegui. Nunca consegui hoje. Porque não discutia com ele, queria apanhar o carro, pegava. Então, ele já estava com o corpo, e ele nunca conseguiu hoje. Não tinha bala. Normalmente, na parte de trás, que apanhar. O que é que é jovem, está fazendo de vida? Não, ele nunca trabalha. O rapaz já era esses grupos, sabe? Esses grupos. Esses pendinhas, esses grupos. Esses grupos. Polícia, quando chega ali, o que é que aflameu? As medidas que se pode tomar, alguma coisa? É que aflameu nada. Isso é bem judiciário, bem tudo. Isso é carrega carro, o álcool. É que aflameu nada, né? E nada mais. E deixa filhos de menor de idade? Eu sempre tenho dois. Um sabe, mas aquilo nunca sabe. Eu nunca saí, porque eu saí na Espanha. Então, eu tenho duas semanas que saí. Já, duas semanas. Eu saí lá de arriba, eu me conheci minha irmã, com outra irmã de meu. Que não vem de férias. Esse rapaz já estava sempre em grupos, nas atividades? Sempre estava no grupo. Naquele carro lá, eles bem-lhe sentidos. Só ontem, eles passam ali três vezes. Ele que me conhece o sobrinho. Naquele carro lá. Não estava sentado lá, ainda. Eles passam ali, eles bem-lhe sentidos. Bapam ali outra vez. Pelo menos três vezes. Sim. E que horas aqui, porque as coisas lhe contissem? Foi dentro de duas horas, mais ou menos, andar por ali. Sim. Entre duas horas. Que os outros envolvidos no atentado de Chá da Mato, incluindo o indivíduo que deixa Cacá na porta de sua casa, já foi identificado pela Polícia Nacional. Ainda na semana, o Comando Regional de Santiago Sul, em maio, tem informa que na bairro de Brasil, na Chá da Santo Antônio, 12 indivíduos foram hospitalizados com furimentos a tiro depois de briga entre grupos rivais com disparo de arma de fogo. Informações de Polícia Nacional te dá conta que responsáveis para o acontecimento na Chá da Santo Antônio foi conduzido para a cadeia central de praia e que o outro recebe a aplicação do termo de entrar em residência e apresentação periódica. O único caixa eletrônico do município de São Salvador do Mundo, no interior de Santiago, foi vandalizado supostamente para um doente mental. A situação só deixa alguns constrangimentos à população que dá pedido a autoridades outras políticas de atendimento de pessoas com perturbação mental. Segundo o Taflanos entrevistados, já tem um bom tempo que as máquinas de ATM na cidade de Achada Igreja instalado ao lado de Câmara Municipal está sem dinheiro e com sinal sempre de avaria. Mas, nos últimos dias, foi vandalizado ato que esta reprova e, mas, até ocorre rumores de que foi praticado para um doente mental. Indignados, esta pide medidas de autoridades local para cuidar melhor do que as pessoas que têm mostrado alguma perturbação mental e que têm estado ainda nas ruas e de um município para outro sem devido a atenção. na Cão Verde, tem uma situação que está acontecendo, só que casos que têm de ver, a doente mental própria, que pode estar na rua, para morrer, tipo, aqui vem de... tipo, eu com pedra, para alguém andar para um carro, queira um carro. E depois, eles também tomaram medidas, medidas devem ser tomadas antes. Embora que estava 100% para morrer, às vezes, gente, também tem de ser cartão, coisa tem de ser cartão que eles podiam trair, não tocou, mas ele também estava amareado. E depois que quebraram, que só tem de ouvir o meio de chafalho também. Sempre estava amareado, mas também, doente mental, é para que deixe na rua à toa. Aquela coisa ali própria que havia acontecido, para morrer ali na Pio Cujeli e se mataflar, o lugar é pequeno, não é? Então, pelo menos, naquele pouco, o que está fazendo? Para não valorizar. Para não valorizar, para nunca abandonar ele. Se estraga ele, só estraga ele, só má, para ninguém fazer aquele trabalho demais. Para servir a nós tudo, alguém está indo longe, esse mês se vir rei de 24, não tem que dar sininho onde fica, e também vai para servir também. Para morrer normalmente, também se compra alguma coisa, também se paga alguma coisa, também se também, para morrer se sai longe, de somar ou de órgãos, e aí ele me que está servindo, já que as dentes galetas têm o currículo, não é? Sendo um equipamento público que se até deixa, tinha o falta, nas alturas também, que no Santa Caminha, para a época natalícia, e que tem servido munícipes na SES de Iaria, e suporte para estabelecimentos comerciais, queixados, está pedindo urgência na reparação das ATM, na Picos. é para nós, se não é um coisa que aconteça, assim, algo de aquele tipo, mesmo que, que não, é para nunca guardar segredo, ou não fazer assim, é inimigo que entra lá, que faz aquilo, não é que a fé não, mesmo que os nossos filhos, ou nossos pais, ou nossa mãe, que fazem, não deve divulgar a coisa que aconteça, não tem que levar para fazer coisa nova, que toda a gente cuidar dele, para ver as pessoas correm, para poder vai meter o cartão, para ter dinheiro, engolir o cartão, mesmo que é um ponto, terá um soco nele, bom, terá o rei, vou ter o soco. O único, já, pelo menos, pelos aspirantes, para vermos com o povo, para morrer, gostar de, sem ser, sem ser, sem ser, sem ser, sem ser, qualquer alguém de zona, se, gostar de, para ir preparar, para as aspirantes, para a somada, para a atralha, para vermos. E é por isso, um da crema, não tem de nós, também ali, se não sai lá, não sai lá, mas se não sai, pelo menos, vai utilizar de nós. E Polícia Nacional de Nação Salvador do Mundo, já está no terreno, já faz esse trabalho, e segundo o nosso fonte, está fora de questão, tentativa de assalto. Mas, essa, a recória, que é a Câmara, principalmente, de que é a Câmara de Caixa Eletrônico, para a identificação de autores, ou autores de exato de vandalismo. E Caixa Econômica de Cabo Verde, promover conversa aberta, na Santa Catarina de Santiago, com empresários profissionais do setor informal, bem como investidores de seu áreas de atividade econômica, objetivo é consciencializar-se acerca de necessidade de poupa e rentabilizar-se esse dinheiro, uma atividade que está enquadrada na semana de poupança. Caixa Econômica de Cabo Verde, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina, está realizando um conversa aberto com empresários, a fim desse, aumenta níveis de poupança. Colhemos o Conselho de Santa Catarina, que é um dos conselhos, mais importantes do país, que também tem uma tradição de poupança importante, para, com os empresários, os microempresários, discutir a questão do tema, da poupança, da sua importância, a questão da literacia financeira, a questão da gestão do pequeno negócio. E também temos aqui connosco o nosso programa de microcrédito, que é um programa também destinado para as pequenas e médias empresas. e o objetivo, no fundo, é fazer a discussão do tema e trazer as soluções que a Caixa tem, tanto para a poupança, como também para o financiamento dos pequenos negócios. Solução a fim desse profissionais que ter ido com o negócio ser capaz de, realiza a escolha mais assertiva em termos de administração financeira. Vamos ter uma apresentação do nosso programa de microcrédito, que tem as linhas de financiamento para o pequeno negócio, em que vamos ver que é possível financiar as iniciativas, nomeadamente a nível do comércio informal, portanto, o pequeno comerciante, o pequeno agricultor, o pequeno criador de gado, etc. E depois, para as necessidades maiores, portanto, para as grandes e médias empresas, temos a carteira completa da Caixa Económica, portanto, é um banco universal que oferece todos os tipos de crédito, portanto, crédito de investimento, crédito de tesouraria, isso para as empresas, além de crédito particulares também, crédito de habitação, crédito ao consumo, crédito de formação, portanto, temos uma gama completa de produtos e serviços à disposição da nossa comunidade. O objetivo tem que ser o desenvolvimento do negócio, um pequeno negócio, e a condição necessária, por isso é que estamos a falar aqui do tema da poupança, tem que ter uma poupança, uma poupança zita, que é a sua contribuição, porque é importante que o produtor tenha uma contribuição no projeto para, de alguma forma, reforçar o seu engajamento, o seu empenho para o negócio. Presentes policistas têm um conversa aberto sobre educação financeira e como alcança objetivos de negócio. Se você quer que tenha muito dinheiro, você tem que ver com a cabeça, com o passo, com o passo, com o passo, com o passo. Você não sabe o que você quer? Não, não sabe o que você quer. O que você quer também, você vai com o passo. Por exemplo, você vai chegar, uma coisa, você vai saltar, você vai bailar. Sempre você passa no caminho, um pouco, um pouco, você vai chegar onde você quer. Sempre assim que alguém te cria, alguém que te chega, você vai fazer a coisa que você quer, você vai fazer tudo. E você faz uso de poupança, não é? Tinha alguém que você quer que saiba poupar? É, qualquer coisa que alguém te comece, sempre começa no pouquinho. Por exemplo, você começa no pouquinho para poder controlar para cada coisa para você pôr nesse lugar. Cada coisa que você põe nesse lugar, logo você sabe, muito que você põe no lugar, cada passo que você põe, até que fique rico, para você levantar aquele outro passo e para você pôr naquele outro. Quando você começa a nascer, logo você começa a trabalhar. Cada passo que você passa, você já passa para o modo de ser direito. Se não, o que você passa, sem controle, logo você passa, até bem, de fim, você põe tudo o que você sai errado, você põe a volta, então você põe o que você gasta tempo, você põe o dinheiro, você põe tudo o que você põe, depois você põe o que você serve. É que é importante saber usar dinheiro. É importante, alguém que você usa dinheiro também, para você usar dinheiro, para você saber que ele tem nenhum rendimento, executivo, tem nenhum rendimento. Para você saber, cada cão que você põe aí, você sabe, naquele cavalo que você põe aqui, para ele. Quando você vai caminho longe, você põe o cavalo forte, quando você vai caminho pouco, você sabe, naquele cavalo que você põe, cada coisa é esse. Então, o que você vai fazer? Tem um monte de gente que tem dinheiro, mas você sabe como é que você coloca dinheiro, naquelas condições que você coloca dinheiro, que é uma grande falha. Você não entende direito? Outra coisa também que hoje é uma grande falha ali, porque hoje é um empresário, ou alguém que tem um monte de dinheiro na banco, mas o dinheiro fica sempre na banco. Não aplica aquele dinheiro para nada, está sempre guardado lá, e na hora que tem um caso de morte, ou festa, ou dar dinheiro na banco, para resolver aquele morte, ou festa, ou coisa assim. Dinheiro agora sempre está ficando parado na banco. E dinheiro ir para movimentar, ir para circular, para movimentar, para investir, para poder dar rendimento. Como representante de comunidades africanas ali, de plataforma africana, também com a Associação de Guiné-Bissau, coisas que matam cansar na área de investimento, e que são de regularização. Vamos dizer, se eu não tenho cartão de residência, eu não consigo fazer manga de tipos de operações de negócios comerciais, ainda bancário. Primeiro, o que eu quero perguntar, eu não tenho cartão de residência? Não, o senhor que está passando. Evento organizado para assinar o Dia Internacional de Poupança, que está acontecendo dia 31 de outubro. E hoje é Dia de Trabalhador de Construção Civil, nós equipamos de reportagem na Santiago Norte, percorremos algumas obras e abordamos alguns profissionais do setor, que defendem a melhoria de condições de trabalho e segurança, na exercício de sessão profissão. Dia de Trabalhador de Construção Civil, data para lembrar e prestar homenagem, a empenho e dedicação de profissionais responsáveis para a colabora com o desenvolvimento econômico do município de Santa Catarina. Entretanto, se revela que segurança no trabalho é uma das preocupações. e condições de trabalho, como já vi como chefe de família, mediandora na Construção Civil, meu eletricista já é licenciado, às vezes em trabalho e obra não tem um monte de constrangimento que normalmente, como um artista, encapoiou de que essa situação. Tem que ter um constrangimento, por exemplo, mais segurança, é isso? Tem mais segurança, tanto no fiscal, tanto com apoio de governos, para juros, com mais economia para jovens, exatamente. Tem segurança mesmo para nós, que é chefe de família. Em cima, na sua área, tem um estado de condição. O pai está saído, vai buscar um bom para o seu filho, e depois acaba o papel de servir, e aí, quando o papel de servir, e que tem ninguém para o jovem, que a situação, para morrer, e trabalhar para o seu conto próprio, é uma situação mesmo complicada mesmo. Na cama, eu quero saber, para morrer, às vezes, está a habilitar a obra, mas isso é que eu quero dirigir para um engenheiro, às vezes, horas que a cama tem um conhecimento, que bem passa para vender a obra, às vezes, exige algumas coisas, está aí debatido com o patrão, às vezes, a coisa acaba para cair, às vezes, malhado. É mesmo pedreiro, às vezes, vou fazer um andalmo, vou cuidar daquele andalmo em condições, exatamente. E vou ficar finca um andalmo em condições, vou estar de nivelar, aliás, vou catar coisa, aquela que está ali, que ali há muito de constrangimento na obra. Por isso que é preciso também ter massa fiscalização. Sim, massa fiscalização, e uma obra já, a partir do primeiro andar, vou fazer um andalmo, mas pode ter rede, pode ter proteção, que se o alma tropeca, já, pelo menos, que a rede já está aguentando. Tem que eu, e se o empreiteiro, que tem, propriamente, que essa coisa lá, se tem condições de ter um bom andalmo, um bom reino, é igual se ali em cima, quase não atacar até para o sobrevivente. Vereador de Câmara Municipal de Santa Catarina, na área de urbanismo em obra, inovação e economia local, Eta afirma que a idilidade, tem estado, também fecha uma preocupação crescente, com segurança, no trabalho, na construção civil. Tem sido o possível, tendo em conta a capacidade de fiscalização da Câmara, porque a Câmara tem uma equipe de fiscalização ainda incipiente, que tem deparado ainda com dificuldades na fiscalização, e para o cobro, anomalias que têm estado, incumprimentos por parte de pessoas de construção civil. Daí que não reconhece-me a necessidade de reforço de capacidade de fiscalização, em termos de efetivo, para que não pôde dar resposta a demandas na âmbito de fiscalização. Mas, então, aquilo que tem sido feito tem sido razoável, não tem dado combate, portanto, a incumprimento de pessoas, que tem sido bastante. Portanto, diariamente, não tem dado combate a essas práticas, de pessoas de tantos escombros, pessoas até com instruções sem licenciamentos. Portanto, a situação é que é fácil, porque as pessoas ainda têm uma atitude de responsabilização, portanto, irresponsabilidade perante construções que têm estado de acontecer. Portanto, o catenismo é fácil, nesse momento, tem diminuído o número de fiscais, alguns deles viaja, para estudos, mesmo para outras oportunidades. Portanto, o efetivo tem reduzido, daí quem não tem dificuldades, em termos de estar em cima e responde em tempo útil aquilo que demandas. Vereador de Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacinto Horta, a propósito de Dia de Trabalhador de Constituição Civil, que é celebrado anualmente. Data tem como propósito fortalecer essa classe profissional tão importante para o progresso de economia de país. de Santiago Norte, do Atleta e São Vicente, onde Biosfera 1 reúne líderes oceânicos de Universidade de Edemburgo, Escócia, para uma semana de troca de experiência, ex-especialistas na questão ambiental e preservação de oceanos, que durante uma semana, estão a conhecer realidades de ilhas de São Vicente e Santo Antão. Pela manhã desta quarta-feira, foi passado na Escola Básica de Salamance, onde professores, alunos, membros de Biosfera 1 e que as líderes oceânicos mundial da Universidade de Edemburgo, Escócia, realizam a ação de partilha de conhecimento em forma de brincadeira. Foi junto o útil com o agradável, com a preservação de ambiente como base. Esse é culminar de uma atividade que começou há alguns dias atrás, porque um de queijo é um líder bem mais cedo, portanto, ele é um educador ambiental, e, portanto, ele vem trazer à equipa de Biosfera algumas novas ferramentas de abordagem de problemáticas ambientais e estive de trabalhar com as crianças de Salamance durante alguns dias e hoje é aquela finalização em que as crianças tite apresentar que os outros grupos do Ocean Leader resultaram de este trabalho. E no TitoEc, por exemplo, tive um resultado fantástico, da três a quatro dias para trás até agora, uma evolução enorme nas crianças e nas seus aprendizados em relação a questões ambientais. Noti de bem também fazer visita amanhã, hoje em dia é praticamente dedicado a plástico, portanto, nós estamos a fazer uma pequena visita na lixeira, depois estudar e passar em alguns projetos que a Biosfera já tem de reutilização de plástico, portanto, amanhã é mais um dia vocacionado para plástico, sexta-feira nós estamos a fazer uma visita na Santo Antão, nós vamos a ter uma reunião com comunidades pescatórias de Santo Antão, para eles poderem sentir quais é que os problemas que têm e depois poder dar um bocadinho seja a opinião que pode ser útil. Uma troca de experiência onde tudo a Alguenta ganha, criação de um rede de contacto com especialistas de diferentes áreas e países, é uma as-valia para a Biosfera 1. Durante uma semana que as 12 integrantes de líderes oceânicos, Únita inclui fundador e responsável das organizações mundial, esta tem oportunidade de trabalho com organizações local e com as comunidades costeiras de São Vicente e Santo Antão. A nossa intenção é realmente ter esse grupo ali perto de nós, apresentar-se à comunidade, mostrar-se à instituição, portanto, não tem de ter uma semana que não tem um programa já bastante preenchido e que é exatamente uma forma de partilha. Portanto, o interesse do Ocean Leader é visitar países e pessoas especializadas em diferentes áreas e, portanto, seja interesse realmente de chegar naquele lugar, conhecer um bocote de seus problemas, trazer um bocote de soluções a problemas similares que este tem, ultrapassado cada um na C-Terra, de um DQSB, e é um troca, é um partilha de experiência. O único que é-se fundador de líderes oceânicos, Sandy Tudop, está bem impressionado com o trabalho que a Biosfera Unta faz, onde está a respeitar a natureza e comunidades costeiras ao mesmo tempo. É capaz de juntar aquelas doce realidade. É muito difícil. É preciso criatividade, engajamento e a Biosfera mostrando liderança, engajamento, criatividade e abertura para novas abordagens. Sandy Tudop, fala-me a seu grupo, tem especialistas na área ambiental de vários países e esta trabalha passou de oceano e de que se comunidade costeira. É falado também, mas que ali é uma oportunidade para abrir-se as cabeças e para se prender mais. No ano passado, o grupo visita a Escócia e ex-ano Cabo Verde foi país escolhido. Líder de Biosfera Un, está contente com a participação de comunidade. É falado, mas está mais sensibilizado para questões ambientais. É preciso um trabalho para que a comunidade possa sentir isso na prática do dia a dia. Não tem que fazer formas de melhorar as leis, não tem que fazer formas de maior facilidade de haver comunicação entre comunidades e autoridades. Portanto, não tem que criar agora canais para que as pessoas que têm agora seis de consciência e já tentei eu, para poder utilizar, dar um uso a suas consciências. E pronto, esse é um trabalho que a Biosfera tem que fazer, que as autoridades também têm que continuar a fazer, porque o mais importante agora é realmente não bater abrir os canais de comunicação entre comunidades e autoridades para as pessoas poderes sentir que este fazer parte de seus ambientes e que este conseguir fazer uma diferença. Tomi Melo, o Flamme D, é importante, mantém as linhas de contato com as organizações Líderes Oceânicos de Universidades de Edemburgo, na Escócia. E hoje, quarta-feira, dia de nós, língua materna, conosco o colaborador Marciano Moreira. E vou lá na casa, você vê o que é tapo e banganho. Então, acompanha. Então, manda tudo telespectador mantenha. Primeiro, pergunta, como é tapo com banganha? Então, suponha uma palavra banganha está relacionada com ganha, que está chamada roxo, la jarrofogo e maçaroca do milho no português. Para moda, para minha, ganha está usada também como tapo. banganha isto é, tapo com banganha e sim uma palavra que é lá e dois nomes para a mesma coisa. Porque ali vou crer a palavra que é dois coisas que você pode pedir é igualzinho com o companheiro. Normalmente, expressão tapo com banganha está usado de que bussa tapapia de dois coisas e que para bom, tudo tem igual valor. Normalmente, no contexto de desprezo para que as dois coisas isto é, mas tudo dois tem pouco valor. Exemplo. Três rapaz se discutem futebol. Primeiro é de Benfica. Segundo é de Sporting. E terceiro é de Porto. Primeiro que é despreza Sporting com Porto. Isto é creflá, mas nenhum cabale. Então, ele está flat e exoto. Sporting com Porto e tapo com banganha. Segundo último pergunta. E junto nos é mais forte com nos com S no fim. Na frase Junto nos é mais forte, alguns compatriotas escrevem a palavra a nós assim, N, O, Z. Mas assista-me-lhe trocado as razões. Se vos escreve a palavra nós com N, O, Z, segundo regras de alfabeto caboverdiano oficial, botem que nela nós. Pois no alfabeto Z representa exclusivamente L, é som Z. Por exemplo, Z que representa som S, nem som X no alfabeto caboverdiano. Z que representa só som Z no nosso alfabeto. Concluindo, nunca deve escrever a palavra nós com N, O, Z, mas sim com N, O, S. Depois das aulas com o Marciano Muraeira, luta sair por um curto intervalo, o compromisso de volta dentro de instantes. Até já. Deve ser de volta a segunda parte do serviço informativo na língua caboverdiano. Nobapa URD é um concerto fora de centro de Mindelo e grande novidade de sétima edição de URD, feira de artesanato e design de Cabo Verde, que está acontecendo de 30 de novembro a 4 de dezembro sob o lema tradição oral, cultura e material. Lá, está aparecendo como matéria-prima para a residência artística e URD Júnior que está envolvendo alunos de ensino básico obrigatório. Primeira novidade da sétima edição de URD, feira de artesanato e design, é concerto e que tem debate com a rena de Chandlicrim no dia 26 de novembro. É tipo uma entrada de convidar toda a gente para URD 2022. Ele tem aquele concerto no bairro que é a primeira vez, é uma experiência que também fazia pela primeira vez. e uma nova organização da própria feira. No momento de abertura, rebascar a dona Teresinha Lopes da Silva e notafixar com um trabalho também dedicado a Selena Pereira. Nova organização de mostra da artesanata nacional e que acontece na praça Amílcar Cabral é onde somente artesãos reconhecidos profissionalmente para que nada é que está a participar do URD para a food design na organização Cremage da Gastronomia Nacional. É só na hora de desafiar aqueles artesanos que estão a trabalhar com a gastronomia a trazer a nós um vertente o mais tradicional possível para não ser apenas um momento de degustação e de convívio mas também para se tornar uma experiência de uma experiência também criativa e fluidiva. No URD Junior é que envolver alunos de ensino básico obrigatório lata e matéria prima moda na residência criativa. A lata é material e as técnicas de trabalhar a lata é um modo para nós designers e nós artesãos trabalhar para levar essa matéria para um domínio da criação artística contemporânea. O modo que aconteceu todo ano tem dois municípios destaques e hoje é boa vista para ele. O objetivo de dar visibilidade ao que de melhor se faz no domínio do artesanato e da cultura em cada município este ano não convidá portanto município do Paulo e município da Boa Vista para fazer para estar presente nesse evento. Também tido a bater uma exposição evocativa de Belimundo de Leão Lopes. É uma forma também de trazer Belimundo. Belimundo é sem sombra de dúvida o conto tradicional mais explorado é o elemento que até este momento dá-nos mais componentes mais elementos do ponto de vista criativo e não acreditar que ele tem muito mais para dar por isso não vai buscar esse trabalho de Leão portanto que ele tem envolver é um performance que tem envolver música dança e é uma forma a partir desse projeto de maneira que ainda não poder explorar ele do ponto de vista criativo ainda a programação tem grandes conversas convidados nacionais e internacionais prémio Joy Soares concertos urdi nesse momento mais de 80 artesão já tem inscrito e urdi desonte de bacontar também designers de Cabo Verde Brasil e Portugal E peronal de Santa Maria foi ontem palco de um serenata promovido para a Câmara Municipal para sinalar Semana de Cultura Nassal um fórum achado para a edilidade para levar música e cultura de Cabo Verde para junto de pessoas particularmente para turistas que nas alturas são de férias em exílio Uma atividade que fit a Semana de Cultura de Autarquia Local que fazer também outros eventos moda contação de história nas jardins exposição de artesanato concurso de vozes de Ed Salcanta para além de atuação de banda musical e de batucadeiras de Santiago Câmara Municipal mostra realizado com a Semana Cultural que ontem finda com a serenata Nós quisemos terminar em grande com essa serenata tivemos uma grande participação dos amantes da música e nós agradecemos grandemente toda a participação do público que estava aqui conosco que esteve aqui conosco sentimos realizados com essa semana para além de promover cultura nacional é gratificante constatar como é que música está a atrair e unir pessoas destaca Maria João Brito é gratificante ver que as pessoas estão a aderir à cultura a escola Tututa veio fez muitos convites juntamente com a Câmara Municipal se calhar hoje não tivemos tanta participação como da outra vez por outras atividades que acontecem no mesmo momento mas estamos a ver que o público está a fazer essa serenata ser emotivo muita motivação aqui das pessoas com toda a gente aqui a cantar satisfeito com a realização de serenata o mero coordenador de escola de música e arte Tututa confessa que ele cata comparou com a primeira edição e ele explica para a morte não para mim aquela primeira edição que tem rival aquela coisa ultrapassada foi super bem organizada tinha o Muzes participar não tinha camisola não tinha nunca sabia desde ali pronto me tenta ganhar real em termos de organização mas depois tem aquela situação de existência tinha o Muzes que até aparecer por causa daquilo não vale a pena bem repetir pronto não sei na rua acho que foi bom mas aquela primeira edição para mim que tem rival Muzes